Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo de biquinis. Eu vou então mostrar-vos alguns biquinis que eu hoje trouxe da Tzenis. Eu adoro os biquinis da Tzenis porque vocês têm imensa variedade de padrões, de tamanhos, de formatos, de feitiços e tudo. Por isso eu vou mostrar-vos alguns biquinis, fatos de banho, toalhas. Se vocês já são daquelas que dão like antes de começar a ver o vídeo, deem já o vosso like. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal e agora sim, vamos começar. Eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5 fatos de banho e eu vou a vos mostrar. Então, o meu preferido é sem dúvida este preto. Eu adoro este fato de banho preto, acho que cai super bem. Adoro o facto de ter assim estas rendas e ela é elástica, portanto, vocês usam e é super confortável. Aqui na parte de cima tem uma espécie de copa para não ser transparente e tudo ficar mais bonito. A única coisa que vem com este fato de banho que eu não uso é esta parte de cima, porque eu gosto mais do efeito mesmo cai cai do que com isto. E quase todos os biquinis cai cai que eu trouxe vêm com esta parte de cima, mas eu decidi tirar. Atrás ele dá... vocês metem assim um lacinho e é isto. Este é o meu preferido, o meu fato de banho preferido e que assenta para mim melhor. Este eu já publiquei também no meu Instagram e ele é muito giro. O fato de banho é com este padrão que se vê imenso agora nos lenços de encarnado, laranja, enfim, há de todas as cores. Desculpa, mas é que eu estou a falar baixinho porque estou aqui fora. Tem este em preto e o bom deste fato de banho é que vocês, se o virarem ao contrário, têm um fato de banho preto com estrelinhas. Este fato de banho não é muito cavado, portanto, para quem não gosta de fatos de banho cavados, vocês vão adorar este. E os outros que eu também tenho aqui não são muito cavados. E a parte de trás tem este decote assim, que eu acho que assenta bem a quase todas as pessoas. Saio também agora há muito pouco tempo este fato de banho em versão encarnada, igual ao outro, só que encarnado. E quem gosta daquele fato de banho Baywatch, vira ao contrário e cá está o fato de banho liso encarnado. Ele é muito giro, este ainda não usei, mas estou morta para experimentar, obviamente. Fatos de banho que dão dos dois lados, para mim, são vida, porque nós ficamos logo com dois fatos de banho num só. Por isso, aqui está, mais um. Este fato de banho vocês já devem ter visto no Instagram imensas vezes. É o fato de banho azul turquesa com um gelado. Este não dá dos dois lados, mas só este lado já vale bastante a pena. Fica giro com queimado, eu acho. E é super divertido agora para o verão, encarnado, cor de rosa, é o gelado, não é? E a parte de trás também é assim, cavada, gosto muito. E pronto. Depois tem este fato de banho, que é o último, assim, às risquinhas. Eu acho este fato de banho muito clássico, faz-me lembrar muito aqueles padrão marinheiro. A única coisa que eu não adoro neste, é que a parte de trás é um bocadinho grande, para aquilo que eu normalmente estou habituada. Por isso, quem gosta de fato de banho um bocadinho maior, vai adorar este modelo. E gostei imenso dos folhinhos aqui em cima. Ele também é caicai, tem também esta fitinha em cima. E já sabem, eu quase nunca uso isto. Mas, para quem prefere e ter a certeza que ele não cai, pode usar sempre esta parte, esta tira. Passando agora aos caicais. Eu trouxe três caicais. O modelo é exatamente o mesmo. Eu adoro este modelo, porque ele é push-up. Por isso, um truque muito importante, arranjem caicais push-up. Faz-se toda a diferença. Então, eu trouxe este com este padrão, assim, preto e branco, ao zig-zag, me enriscas. E a parte de baixo é assim. Super normal, mas depois, como é em elástico nas pontas, dá aquele efeito de refego e com umas ondinhas vestido. Fica muito giro. E depois, o facto de ser assim, dá para vocês puxarem mais para cima ou puxar mais para baixo. Depois, cada um usa como quer. E, basicamente, a única diferença destes três caicais que eu vos vou mostrar é mesmo na parte de baixo. Todas são diferentes, porque eu decidi trazer diferentes, mas vocês podem conjugar partes de cima com partes... Ou seja, a parte de baixo pode ser com um modelo diferente, mas com o mesmo padrão que a parte de cima. Basta vocês passarem na loja e verem os tipos, os vários modelos que a desenhista tem. Portanto, este é o primeiro caicai. Estes dois são exatamente iguais. Este azul e este encarnado. O modelo é o mesmo. O tecido também é a mesma coisa. Mas, pronto, vou-vos mostrar. Eu adoro este azul, porque, basicamente, é um azul petróleo. Eu acho que azul e encarnado ficam super bem quando estamos queimados, queimadas. Este é o encarnado. E vocês, já sabem, podem pôr ou tirar esta parte de cima. É como vocês preferirem. E é isso. Depois, a única coisa que difere é mesmo as partes de baixo. Eu, para o biquíni azul, trouxe esta parte de baixo, lisa, normal. A parte de trás é, assim, bastante pequenina. Vai lá, é pequenino. E esta é outra parte de baixo, muito idêntica àquela dos zigzags, mas esta tem lacinhos. Ou seja, vocês podem regular. Claro, eu prefiro com lacinhos, porque é muito mais fácil para ir regulante. E pronto. Como eu vos estava a explicar há bocado, vocês têm o mesmo padrão com modelos diferentes. Ou seja, esta é uma parte de cima do outro biquíni que eu também trouxe. Que é, assim, na... Tipo, só com uma alça e com estes folhinhos aqui. E depois, trouxe também uma outra parte de cima, que é em formato caicai. E este caicai também é ótimo, porque tem aqui umas almofadinhas para proteger e dar mais forma. E, então, eu não resisti e trouxe as duas. Só para que vocês saibam, vocês podem pôr e tirar estas mesmas almofadas, sem problema nenhum, se vocês não gostarem. Eu prefiro com, porque acaba por não deixar tão transparente, vá. E eu gosto imenso. E trouxe esta parte de baixo, que vocês também têm várias partes de baixo disponíveis. Esta é a que eu escolhi. É assim com um elástico aqui e é pequenina, atrás e à frente. Depois, este também é da nova coleção. É tão giro, ainda não usei, mas estou morta para usar. Eu adorei o padrão. E eu adoro o facto destes biquínis serem assim, em formato tipo sutiã. Aqui tem um aro por dentro. E eu acho que o aro também ajuda bastante, principalmente para quem tem meminhas grandes. Ele é assim, depois atrás tem um laçarote. Vocês têm estas alças aqui. E é isto. Estou morta para experimentar este novo biquíni. A parte de baixo que eu escolhi foi igual, basicamente, àquela azul que eu já vos mostrei há bocadinho. Só que este é com este padrão. E é isto. Depois, uma coisa gira que vocês podem fazer na Dzenis é o facto de poderem trazer uma parte de cima apenas. Se vocês só precisam de uma parte de cima, só trazem uma parte de cima. Então, eu trouxe uma parte de cima preta porque já tinha uma parte de baixo preta. Esta parte de cima preta é das minhas preferidas também para usar nos primeiros dias de verão. É, se repararem, igual àquele modelo do outro, bastante colorido. E também tem ar, o que assenta sempre muito, muito bem. Portanto, eu só trouxe esta parte de cima mesmo. Uma ou outra parte de cima que eu também gosto imenso são estas partes de cima normais, em triângulos. Mas esta tem todo um detalhe aqui de lado. Tem tipo um rebordo em folho. E tem também uma almofada para não deixar o biquíni transparente e anotar-se de todas as formas. E eu gostei muito dele. Já pus fotografia no meu Instagram com ele, por isso passem no meu Instagram e vejam como é que ele fica. Esta é a parte de cima. E a parte de baixo que eu trouxe é um bocadinho mais larga aqui. Mas é muito pequenina também com ela. Acho que fica muito bem mesmo. Depois, tenho então aqui três toalhas que eu gosto... Oh, tem aqui um biquíni. Eu trouxe esta toalha das melancias. Achei muito gira. As toalhas são suficientemente grandes para nós não ficarmos com os pés de fora. Então, trouxe esta das melancias. Para ficar mais a condizer com o meu fato de banho, também trouxe uma toalha com o gelado. Vê se eu vos consigo mostrar. Pronto. Esta é a toalha do gelado. Eu gosto imenso das cores desta toalha. Deste azul turquesa, do amarelo, do cor de rosa. Acho que é bem verão e bem fun. Para finalizar, vou vos mostrar esta toalha, que é um flamingo. Cá está o flamingo. Ela é uma toalha branca. Eu, por acaso, nunca tive uma toalha branca, mas também esta ainda não usei. O toque delas é super suave, super macio. Eu gosto e, basicamente, é isto. Bem, malta, chegámos ao final de mais um vídeo. E antes de nos irmos embora, eu quero vos mostrar esta boia. Esta boia é enorme. E nem cabe aqui. Pronto, malta, se vocês quiserem uma boia destas, igual a esta, esta boia está em promoção. Portanto, se vocês compararem e fizeram uma compra de 50€, a boia fica à metade do preço, fica a 10€. Por isso, é um ótimo deal. E é espetacular para tirar uma fotografia. Na piscina, na praia, onde vocês quiserem e bem entenderem, flamingo. Não sei se vocês repararam, mas ele esteve aqui o tempo todo. E agora sim, malta, boa jeito de tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste haul. Digam nos comentários qual é o vosso biquíni. É o fato banho preferido. E é isto para hoje é tudo. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!